Olá, pessoal! Então, na verdade, o coaching é um processo para o desenvolvimento de pessoas, grupos ou organizações que visa levar o cliente a definir objetivos, planejá-los e se preparar para os desafios e conquistar resultados de forma consistente e duradoura. Então, na verdade, o coaching é um processo. Então, o que aconteceu comigo, para vocês entenderem? Quando eu me mudei para os Estados Unidos, que era uma coisa que eu sempre queria, sempre quis, todo mundo que foi meu aluno, eu brincava na aula, eu falava, ah, vou casar com o americano, onde eu vou morar nos Estados Unidos. Então, eu sempre quis voltar para cá, porque quando eu fiz intercâmbio, eu adorei aquilo, falava, ah, que legal, nossa, queria viver em uma cidade pequena, né, sair de São Paulo, aquela coisa. Enfim, então, me mudei para cá em agosto do ano passado e, nossa, aquela coisa, comecei a arrumar a casa, eu não podia trabalhar durante seis meses, eu tive que esperar o meu work permit, que é a permissão para trabalhar, é um cartão que vem no correio, né, a gente aplica para esse cartão, então, tive que ficar esperando seis meses até esse cartão, esse documento, né, chegar. Enfim, então, estava lá, eu estava dando algumas aulas online, também tinha alguns clientes de coaching, não podia trabalhar aqui, mas eu dei algumas aulas online para o pessoal aí do Brasil. E nos meus tempos livres, quem me conhece sabe que eu não gosto de assistir televisão, então, para eu relaxar, eu ficava no Facebook, olhando lá o que estava acontecendo, enfim. E aí, eu comecei a perceber que eu estava, eu não estava vivendo aqui, eu estava pensando, nossa, que legal, né, estava no começo do verão no Brasil, começando o inverno aqui nos Estados Unidos, eu de pijama de frio, o pessoal indo para a praia, aí no Brasil, e eu assim, nossa, queria tanto estar na praia, queria tanto, que saudade dos meus amigos, ai, que delícia, queria tanto estar no Brasil, e comecei a ficar meio lelé, né, comecei a perceber que eu estava achando que a vida de quem estava postando as coisas no Facebook era muito mais legal do que a minha vida. e fiquei pensando, né, fiquei pensando, mas fiquem só aquilo na cabeça. Quando eu comecei a dar aula esse semestre, eu comecei a conversar com outras pessoas aqui, né, também nos Estados Unidos, e essas outras pessoas, meus alunos, meus amigos, também comentaram a mesma coisa, nossa, quando eu fiquei em casa, o semestre que eu tive um filho, eu também fiquei comparando, algumas pessoas tiveram que cancelar, não, deletar o Facebook, porque ficaram muito tristes, queriam estar no lugar daquelas outras pessoas, mas elas também não conseguiam estar presentes no momento, para cuidar do filho, né, que teve, teve um caso de uma aluna minha que ficou meio com depressão após parto, vendo todo mundo no Facebook se divertindo, e ela lá, trancada. Então, só para vocês terem uma noção, não é, isso não é normal, se você está sentindo isso, não é normal. Então, o que eu parei para pensar, para sair também, porque eu ficava vendo vários vídeos no YouTube, inclusive de uma moça, e eu falava, nossa, ela é muito inteligente, olha quanta coisa que ela tem para passar no YouTube, eu nunca vou conseguir, eu nunca vou conseguir fazer vídeo no YouTube como ela faz, eu nunca vou conseguir ter não sei quantos inscritos como ela tem. Então, comecei a me comparar com uma pessoa que tem uma missão completamente diferente de mim. E aí, foi quando eu, né, eu aplico coaching em tantas pessoas, dou coaching para tantas pessoas, e aí, em mim mesmo, eu falei, não, pera um minuto, deixa eu parar para pensar aqui o negócio. Qual é a minha missão? Então, a minha missão é estar aqui, ser casada, né, casada com o Daniel, ajudá-lo, ajudar as pessoas que estão aqui nos Estados Unidos. Tem muita gente que precisa de ajuda, não é só aqui no Brasil, em todos os lugares, não é porque nos Estados Unidos, tem muita gente que fala que é, ai, ô lugar perfeito para se morar, que as pessoas não têm problemas, as pessoas têm muitos problemas. Então, qual é a minha missão aqui com as pessoas ao redor, né? E aí, eu comecei a parar para pensar, eu falei, não, peraí, eu tenho uma missão, essa pessoa que está no YouTube fazendo esses outros vídeos tem outra missão. E foi quando Deus falou para mim, não, vai fazer esse vídeo, para talvez você consiga ajudar outras pessoas que estejam na mesma situação que você. Então, qual é a sua missão? Isso vocês não podem tirar o foco, não podem sair do foco. Ah, não, 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 eu quero a missão dela. Não adianta, você nunca vai ter a missão de uma outra pessoa, porque você tem a missão com os seus pais, você tem a missão com os seus irmãos, você tem a missão com o seu marido, seu esposo, sua esposa, tem a missão no seu trabalho. Então, cada pessoa tem várias missões com pessoas diferentes. Então, se a gente começasse a comparar com o outro, com a missão do outro, e achar que a missão dele é mais legal do que a minha, a gente nunca vai cumprir a nossa missão. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Tomem cuidado com a social media, que é, não sei se é media social que a gente fala, mas tomem cuidado com o Facebook, com o Instagram, tomem cuidado com, vigiem o pensamento de vocês, tomem cuidado com aquilo que vocês estão pensando, será que está alinhado de verdade com a missão de vocês? E sejam gratos todos os dias, todos os dias, sejam gratos pela missão que vocês têm, pela vida que vocês têm, porque muitas vezes a gente está vivendo a nossa vida to the fullest, a gente está vivendo a nossa vida ao máximo, e outras pessoas no Facebook estão olhando para a nossa vida, né? Inclusive, foi quando uma das minhas amigas comentou no Facebook comigo, beijo, amiga, você sabe quem você é, e ela que me fez despertar e acordar, porque eu estava achando que a vida de todo mundo era mais legal, e ela, nossa, a vida dessa pessoa aí é muito legal, olha, ela faz isso, não sei, ela faz, sei lá, manda de moto, sei lá, ela faz isso, faz aquilo, então eu estava achando que a vida da outra pessoa era muito mais legal do que a minha. E aí, essa minha amiga comentou assim, nossa, como eu te admiro, eu te admiro porque você sabe viver sua vida. E aí, foi quando despertou na minha cabeça, foi aquele clique, né? Sempre tem aquela coisa, foi quando despertou, meu, outra pessoa está achando que a minha vida é legal, e eu estou achando que a vida é outra legal. É a mesma questão daquela coisa, né, do corpo, né? A mulher nunca está satisfeita, sem falar, ah, mas eu queria ter a bunda igual a dela, ou eu queria ter o corpo igual a dela, ser magra igual a ela, e a menina, que é magra, está querendo ser igual você, ou a outra, que é igual... Então, a gente, a mulher nunca está satisfeita. Então, isso também é muito importante, a gente olhar para nós mesmos e sermos gratos por aquilo que a gente tem hoje e a nossa missão hoje. Nós temos que ser pessoas apaixonadas pela nossa missão. E é isso que eu vim aqui para falar para vocês hoje, tá bom? Dá um like para a teacher, para a life coach, dá um like para mim e se inscreve no nosso canal, que eu e o Daniel, a gente está fazendo alguns vídeos também e eu vou fazer alguns vídeos de coaching para colocar no nosso canal também. I love you guys! Bye!